Fala galera, você está em Joramas Reviews aqui, quem fala é o Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o band Leão Menor da marca Great Toys Mano, review esperado aí por muitos, já fiz o review aqui do banda MST, né, mas esse aqui promete, tá Esse aqui promete estar bem melhor e é isso que a gente vai ver agora Bom, a caixa aqui bem simples, né, com o mesmo tipo de arte do Nath de Lobo, né, que é um tribal de uma forma de um leão Tá, aqui umas escritas nada a ver, beleza É, aqui, o mesmo formato aí que a Great Toys sempre faz, tá, aqui o tribal do leão Né, caixinha bem simples para disfarçar aí, né, para mostrar muito o conteúdo, o que vem, para fugir de direitos autorais, tá Bom, band Leão Menor na linha EX, esse item exclusivo da marca Great Toys, como eu disse, já existe um ban EX da MST, mas é bem diferente desse aqui Bandai não tem EX, tá, vamos deslacrar aqui e ver como é que está esse item Bom, caixinha pequena, do jeito que a gente gosta, né, para guardar Aí galera, ó, vem o corpo aqui, caramba, cara Corpo exclusivo, vou falar detalhadamente sobre ele Aparentemente aqui está muito bom Vemos aqui as faces, que também parece que está muito boa Tá, aqui os cabelinhos As mãozinhas e os protetores de punho E está aqui a armadura Rapaz, que coloração bonita, hein Cara, que interessante Bom Umboxing feito Agora a gente vai para o take de montagem, tá, organizar as coisas aqui para a gente montar Então, vamos lá Tá aí galera, vamos ver as peças aqui individualmente Começar com o tom da armadura É... A cor está muito bonita, porém Eu acho que ficaria melhor se fosse mais alaranjado Tá, uma laranja mais forte No anime, o que apresenta Realmente tem um tom mais forte, tá Mas essa aqui, essa cor está bonita Tá, se tivesse um pouquinho mais forte Seria melhor ainda Bom, o que eu não gostei muito foi desse Elmo aqui, esses adornos aqui, né Parecido com, né Com essa fera aqui É, ficou muito pequeno A carinha do leãozinho aqui, né Ficou muito pequena Tá, tinha que estar maior Um usador dos maiores Tá E como vocês estão vendo aí O meu Elmo veio sem A presazinha do lado direito do Elmo Olha aí, ó Veio faltando essa peçazinha aqui Infelizmente o meu veio com defeito Tá, bom Vou pedir a reposição dessa peça aqui Mas Saiba que a meia veio com esse problema Tá Mas vamos ver como é que fica na peça A gente vê Um, dois, três Quatro pares de mãos Né, contando com as mãos nuas E meia Né, com uma ponta no dedo Aí vamos ver as faces, cara E olha isso Mano, e olha que espetacular Essa face aqui, cara Olha que Nossa, mano Espetacular Bem parecido com o personagem Mano, perfeito Nariz grande A boca grande Excelente trabalho da Gris Toys aqui Olhos fechados Magnífico E mano, olha essa expressão de ataque aqui Olha que loucura Olha essa boca aqui As falhas e no dente Igual Dessa cena aqui Né, certinha Mano Que Ah é Não, isso aqui é outro nível Outro nível Realmente é espetacular E agora vamos ver a Red Skull Mano, isso aqui é coisa de louco, cara Trabalho de item Né, licenciado Trabalho espetacular Realmente É E digo mais Talvez seja até melhor do que item licenciado Né Porque Cara Tem Tem sombreado no cabelo Olha isso Sombreado no cabelo Galera Vocês não estão entendendo Isso aqui está outro nível Molde de cabelo espetacular Né Mano A Bandai só tem 1.0 Por enquanto Né, então É Um trabalho que já está feito há muito tempo Né, muitos anos atrás Então já está defasado Né, mas está aí a comparação para você ver Né E eu vou colocar também a comparação da MST Aqui Bom Eu tinha elogiado da MST Na época Né Porque falei que estava parecido com o personagem Mas não chega nem perto disso aqui Do trabalho da Great Toys Não chega nem perto Né A gente vê uma coisa Acha que está legal Né Mas vem a Great Toys e fala Não, isso aí não estava legal Isso aqui está legal Cara Realmente espetacular E agora vamos falar do corpo Mano Isso aqui Continua sendo um outro nível Melhor que item licenciado Né Esse corpo aqui Era o corpo que era para vir Lá no Babel de Centau Aquele 1.0 feioso lá Né Né Que o personagem é grandão E aí fizeram um negócio Cabeçudo Era esse corpo que era para vir Mas a Bandai não fez algo novo E aí Uma empresa paralela Eles fazem algo novo Pelo que eu vi lá Eles usaram É o bíceps Né A parte do braço aqui Do Da linha dos que eles têm Dentro da Asimoders Do chorato Né A coxa também Parece ser Do chorato Então Eles adaptaram aqui Fizeram de uma forma Muito legal Que ficou espetacular Né Talvez Para melhorar a proporção Eles deveriam Só deixar o ombro Um pouquinho maior Né Mas Enfim mano Não tem que reclamar aqui Porque é algo totalmente novo E está bem proporcional Beleza E aí eu vou fazer a comparação aqui Né Esse item É o da própria GT Para você ver Né Esse aqui é o Corpo do Nat de Lobo Então você vê Que Eles não reutilizaram nada Eles fizeram algo novo O peitoral Está maior Olha isso O peitoral está maior Cara Que sensacional Está bem maior E A cintura Parece que é a mesma Né A cintura Não A cintura está maior também Cara Está tudo maior Está tudo diferente A coxa Nem se fala Né A altura Do cloth Deixa eu ver aqui O do corpo Está praticamente a mesma coisa Mas aí tem esse pé gigantesco Aqui Que está deixando a figura maior Né A gente vai botar aí Com a figura montada Depois Então A canela Está um pouquinho Mais grossa também Galera É um corpo Totalmente novo Ao braço Está bem maior Bem mais longo Tudo diferente Obrigado Great Toys Por fazer algo Totalmente novo Excelente Agora vamos fazer a montagem Da peça aqui E depois de montado A gente Vê como é que ficou Tá Então Vamos lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto